E ae, ae galera, eu sou o Alan Araújo e hoje nós vamos falar sobre compatibilidade do ARCore, ARCore com seu celular. O que é o ARCore? Basicamente é um conjunto de ferramentas que deixam o seu celular compatível com as ferramentas de realidade aumentada. Não quer dizer que dependendo do aplicativo não vá funcionar ou vá funcionar, mas se ele for compatível, se o seu aparelho for compatível, você vai ter uma experiência mais interessante de visualização da realidade aumentada. Em caso contrário, você vai precisar de marcadores como estes aqui do Algin, por exemplo. Da mesma forma existem marcadores do Qubit, do Augment, do Armidia e de vários outros que com o passar dos anos eles estão inclusive cancelando esses marcadores porque os celulares estão cada vez mais compatíveis com essa realidade. Então vai deixando de fazer sentido você ter que apontar o seu celular para um objeto marcado no chão, desenhado em algum local para conseguir visualizar o que você quiser, sua casa, seu ambiente, seu móvel em realidade aumentada. Simplesmente, se é compatível, você olha para o chão, para uma parede, para qualquer local e ele simplesmente mostra o objeto com profundidade, com perspectiva, de maneira que você possa ir para trás, para cima, para o lado, para o outro visualizando o objeto em qualquer direção e em qualquer proximidade. E como saber se o seu celular é compatível ou não? Primeiro passo é você vir no seu Google e escrever aqui, ARCore Compatibility. E aí ele vai mostrar aqui, ARCore Supported Devices e isso aí muda a cada ano, a cada mês, os desenvolvedores vão fazendo essa compatibilidade cada vez mais abrangente. Claro que se a configuração do seu celular não é tão robusta, então provavelmente ele não vai ter isso nem que o Google, nem que o ARCore queira instalar. Mas aqui basicamente você consegue visualizar aqui, os celulares de Asus, da Google, do HMD Global, do Huawei, LG, Motorola, Oppo One Plus e aí vai. Esse Zoom, qualquer celular, vamos ver aqui, iPhone em algum lugar vai ter que ser aqui também. Aliás, você tem que marcar aqui, Android Device e iOS. iPhone, todos os iPhones compatíveis, então o 11, o 10, o 9, o iPad, 6 geração e aí vai. Vivo, Xiaomi, tem de todo tipo de celular. Na verdade era só continuar descendo aqui, você conseguir investigar qualquer um desses celulares. Entendi, Alan, mas eu acho que o meu celular é o do Peba mesmo, não tem esse negócio de body. Eu comprei ele usado, baratinho, lá no OLX. O que é que eu faço? Tá aí, Nala, você realmente vai precisar dos seus marcadores. Você vai ter que acessar o site do aplicativo que você quer usar, seja qual for, que lá com certeza vai ter essa opção, se o aplicativo permitir. Se não, você não vai conseguir realmente utilizar aquele aparelho em si com realidade aumentada. Pois é, eu tenho que trocar o celular, mas esse dólar tá alto demais, Alan. Sei o que é que eu faço, se eu vou ter que assal... Não sei o que é que eu faço. Mas me diz uma coisa, eu posso fazer alguma coisa pra tentar melhorar a compatibilidade do meu celular? Ou fazer algum teste pra ver se ele é compatível mesmo ou não? Na verdade, é sim, ET. Você pode fazer algumas coisinhas mais. Se você vier aqui na sua loja e pesquisar por ARCore Google ou apenas ARCore, ele vai encontrar algumas coisas de teste. Normalmente, por exemplo, o Google Play Services para RA for RA, ele já instala automaticamente. Mas se não, você pode tentar instalar isso daqui pra melhorar a compatibilidade com o seu celular. Assim como, por exemplo, o ARCore Elements. E essas ferramentas de teste, essas três aqui que eu acho interessante instalar, é interessante instalar, é interessante instalar. O que é que eu consigo fazer? Olha só que legal. Eu vou abrir aqui, por exemplo, o ARCore Death Lab. Vou colocar aqui pra abrir. E aqui estamos no meu estúdiozinho e ele tá percebendo aqui, perceba que é o ponto na parede, na cama, no piso. E ele vai reconhecendo aqui, a mudança de face do objeto já. Você pode testar algumas outras coisas, por exemplo, vamos testar aqui, jogar balão. Pá! Pá! Ele já vai deixando a tinta lá onde bate, porque ele conhece o seu ambiente, mapeia ele em 3D, você consegue sair pintando e bagunçando aí sua casa, dá até pra brincar aí com a filha arada. Deixa eu colocar outro interessante aqui também que eu acho. Isso são ferramentas pra você testar a compatibilidade do seu celular. Coloca a chuva. Olha que chuva que interessante. Ele vai bater e vai colocando os pingos. Ou aqui, por exemplo, a neve, snow, john snow, ele vai ficando a neve, então são formas de você verificar se está dando certo a compatibilidade com o seu celular. Então basicamente é isso aí, até mais e vejo você nos próximos vídeos.